Salve galera, eu sou Afnerdorf e pra hoje vou estar começando a série clássica de Doom 2. No canal você já encontra série que eu fiz de Final Doom na versão do PS1, tem o Doom de 2016, tem o Doom Eternal e tem um mod que eu fiz no canal também chamado Brutal Doom. Você pode acessar essas séries aí conferindo nas playlists do canal. E bom galera, pra hoje eu vou estar iniciando a série de Doom 2, eu vou estar jogando esse game aqui na plataforma da Game Pass. Inclusive Doom 2 que foi lançado dois tipos de modo de jogo pra ele, que é o Unerf, no caso Inferno na Terra. E depois em 1994, 94 ou 95 eu não me recordo agora, foi lançado o The Master Levels também. Esse The Master Levels aqui é uma campanha bem parecida. Na verdade é a mesma campanha que foi incrementado no Playstation 1 com o nome de Final Doom, né? Só que no PS1 teve modificações, inimigos que foram removidos, mais outros detalhes aí que eu não me recordo agora que foi removido também. Uma adaptação pra PS1, né? Com o nome de Final Doom. Bom, eu não sei como é que vai ser essa série aqui galera, se ela render bem. Eu vou trazer o The Master Levels aqui também, né? É um total de 30 fases. Aqui no modo principal do jogo, né? Inferno na Terra. Eu acho que são 30 níveis também. E bom, a gente tem... 5 dificuldades aqui, né? Essa daqui seria como normal do jogo. Eu vou encarar a série aqui no Ultra Violência. E essa dificuldade de Ultra Violência é igual de Nightmare. Só que Nightmare tem um problema galera. Nightmare não para nunca de ser regenerado inimigo nas fases. Mas eu vou encarar a série aqui no Ultra Violência até por questão de nunca ter finalizado o jogo, né? Já pra ser um pouco mais tranquilo. Mas é uma dificuldade muito violenta também, né? Bom, eu vou tentar pegar todos os segredos aqui na série. Deixa eu ver como é que tá as opções do jogo aqui. Cara, eu curto demais a trilha sonora de Doom 2. É muito bom. Bom, eu dei uma clareada um pouco no jogo, né? Porque tem partes que é bem escura. É só o cara aumentar essa opção aqui galera, ó. Se o jogo de vocês estiver escuro também... Acabei até apertando errado aqui. Vamos de novo aqui. Essa opção aqui, ó. Vídeo. Aí aqui na parte do... Overall Brightness. Isso aqui que vai clareando o jogo, ó. É só você mexer nessa opção que... Clareia mais. Bom, Doom 2, principalmente nessa dificuldade ultraviolência... Tem que cuidar pra não errar muitos tiros, né? Porque senão o cara fica sem munição. Legal que a Bethesda configurou os comandos aqui pra quem joga na versão do PC aqui. Pra jogar no mouse e no teclado, né? Eu tô usando o mouse aqui, ó. Tipo... Esse Doom clássico aqui não tem como mirar pra cima nem pra baixo, né? O cara só tem esse controle aqui da mira mesmo. Pra esquerda ou direita. No caso de ter inimigo em cima ou embaixo... É só manter a mira na linha vertical, né? Centralizado com o inimigo que pega a bala. Como eu tava falando, né? A Bethesda configurou bem aqui pra... Esse jogo pra jogar no mouse e no teclado. Me lembro que tinha um... Problema de incompatibilidade. Com o sistema operacional atual. É legal que o cara jogando esse game aqui na plataforma do Game Pass, né? O cara vai conseguindo as conquistas. Eles habilitaram conquistas aqui no jogo. E aí depois, mais adiante, o cara juntando esses pontos aí consegue trocar por... Até por assinatura grátis, né? Atualmente o Game Pass PC tá no valor aí de R$29,90. O Game Pass Ultimate é um pouco mais caro, né? Mas o Game Pass Ultimate só compensa pra... Pra quem tem o console, né? E o bom que o Game Pass Ultimate o cara consegue utilizar uma assinatura... Por exemplo, se você tiver PC e Xbox One, Xbox Series S ou X, né? No caso, Xbox One também, né? Você pode utilizar uma assinatura nas duas plataformas. Aqui tem um segredo, ó. Área secreta. E aqui tem outro. O cara perde espaço ali. O que eu acho engraçado no jogo é o seguinte. Quando tem dois inimigos da mesma espécie... Eles não se matam, tá ligado? Mesmo que um acerte e hit no outro... Não causa dano. Agora, se for inimigo de espécie diferente... Aí eles se matam. Inclusive, se... Se eles se atacarem, eles começam a brigar entre si. Aqui o cara corre até aqui em cima, ó. E aí o cara volta aqui. Abriu essa porta secreta aqui onde é que tem a... Pocket Launcher. O que é engraçado é a caricatura do Doom quando ele... O cara pega a arma nova, né? Dá uma risada ali. Vou subir aqui também, ó. Tem um interruptor. Bem no final aqui. O cara ativa. E abre aqui, ó. Na verdade, já tinha ativado. Uuuh, hein, meu? Esse tiro aí foi bonito. Aqui tem a Shotgun. Olha a cara do Doom, ó. Ué, credo, meu. Três tiros de Shotgun. Tá queimar roupa ainda, né? Então é isso, galera. Vou encerrando aqui a primeira parte da nossa série de Doom 2. Inferno na Terra. E na próxima parte a gente continua com... A série. Até mais.